Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o sol... Na verdade, Os Botões da Batina é uma crônica dos seminários católicos ao longo dos séculos, desde que o Conselho de Trento, no século XVI, criou os seminários para formar meninos como soldados na luta contra a reforma de Martinho Lutero e foi incutindo nestas crianças um dogmatismo, estes seminários fizeram um estrago histórico muito grande. E chegaram ao Brasil também. E o que eles vão fazer? Eles vão usar a pedagogia da opressão, eles vão usar a ameaça do fogo do inferno, eles vão usar dogmas fundamentais da igreja para atacar qualquer ideia progressista no mundo. Por isso, eles vão até a igreja católica fazer aparecer Nossa Senhora com mensagens contra o avanço da sociedade. No México aparece Guadalupe para desindianizar os povos originários e tirar da cabeça deles Tonantzin, que é uma deusa linda, sensual, padroeira da saúde. E vão colocar Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira não só do México, mas de toda a América Latina. Na França, a igreja vai fazer aparecer Nossa Senhora de Lourdes para atacar a Revolução Francesa com o seu secularismo, com o seu laicismo, com a república que vai se espalhar pelo mundo. Em Portugal vai aparecer Nossa Senhora de Fátima para atacar a Revolução Russa, o socialismo. Com um agravante, Nossa Senhora de Fátima vai ser, em Portugal, a padroeira do regime fascista de Antônio de Oliveira Salazar. Vai ser a padroeira dos soldados lusitanos que vão para a África matar os negros que lutam pela independência. Vai ser a padroeira da diplomacia portuguesa que espalha imagens desta santa com pombas, com pombas brancas pelo mundo, para que todos apoiem e prestem solidariedade às províncias, às colônias ultramarinas que Portugal tem pelo mundo. Veja, portanto, como a igreja faz estas aparições, estas aparições entram nos seminários e muitos seminários, inclusive, vão ter o nome em homenagem a esta santa. Quero lembrar que uma pesquisa que eu fiz na Torre do Tombo, em Portugal, e publico isso em livros, o Papa João XXIII chamou o embaixador português no Vaticano, Antônio Faria, isso na década de 1960, e pediu a este embaixador que parasse de colocar na boca da irmã Lúcia uma das videntes de Fátima, coisas que ela não disse. Esta irmã, uma psicopata, estava recluída em um convento de Coimbra. E como o Papa João XXIII queria uma abertura para a União Soviética, da cova da Iria só vinha petardos contra o socialismo e o comunismo. E João XXIII disse, parem, não ponham na boca desta senhora o que não é verdade. O Papa. Pois bem, estes seminários, então, se prestaram a este papel ao longo da história, formando aí uma geração de meninos, soldados de Cristo. E lógico que essa educação opressora, dogmática, ameaçada sempre pelo fogo do inferno, colocando a mulher como Eva, a pecadora, a tentadora, aquela que deve ser rejeitada, vai criar padres desajustados sobre todos os aspectos. Muitos deles descambam para a pedofilia. E eu defendo a tese de que todo sacerdote católico pedófilo, que seja julgado e responsabilizado pelos seus crimes, mas que junto com ele seja também responsabilizada a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, que o gerou, que o estruturou, que o educou. E não fazer como alguns papas que protegeram os pedófilos. Sem dúvida, um deles, João Paulo II. Nesse livro, além de tu fazer toda essa denúncia dessa educação, uma educação castradora, muitas vezes cheia de violência, casos de pedofilia e tudo, da tua própria experiência dentro do seminário, com os colegas e tal, tu obviamente traz à tona toda uma discussão hoje que se faz no momento em que a Igreja Católica está em queda diante dessas novas igrejas que aparecem. Então, levanta aí também um número muito grande de inimigos, né? Como é que tem sido essa repercussão desse teu trabalho lançado há pouco tempo? Eu tenho dito, Elaine Tavares, que eu, pessoalmente, não tenho inimigos. Mas este meu livro, Usar de Ter, sim. E eu fico muito contente com isso, porque é uma crônica, é uma denúncia. E eu ponho a igreja nua diante da educação dos seminários. E te digo mais, alguns foram educados num regime de seminário mais fechado, outros mais aberto, mas todos eles não passaram impunes pelo seminário. Por quê? Porque o seminário educa o menino, seja ontem, seja hoje, para ser um celibatário, para rejeitar a mulher, para negar a sexualidade. Sigmundo Freud, o pai da psicanálise, vai dizer que isso é uma neurose? Isso é uma obsessão? Isso é uma violência contra o ser humano? Tanto é, Elaine, que alguns santos apresentados como modelo no seminário eram todos eles. Pessoas que sofriam do complexo de Édipo? Domingo Sávio não olhava para o rosto da sua mãe, seguramente por uma questão sexual. São Luís Gonzaga tampouco olhava para o rosto das suas irmãs? São João Vianney, que é o padroeiro dos padres diocesanos, na França, na cidade de Ars, A grande França da Masterchef pegava as batatas, deixava em bolorá, para depois comer. Por que fazia isso? Exatamente para massacrar o corpo e dizer o seguinte, que não venha o mau pensamento. Porque, como diz o José Lins do Rego, como aves querendo ninhos quentes, os maus pensamentos vão povoando a consciência e o desejo destas pessoas. Por isso o seminário formou gente desajustada ao longo da vida. E para curar isso, não tem outro caminho, a não ser sentar no divã, fazer psicanálise, passar pelo luto da perda, ou da infância, ou da adolescência, ou da juventude, e aí sim viver a vida. Mas se não se passa por aí, muitos ex-seminaristas, muitos padres, comemoram, inclusive, terem passado pelo seminário. Eu te diria, Elaine, que o seminário formou alguns padres, muito poucos cristãos comprometidos com a emancipação do seu povo. E formou muita gente desonesta. De lá saiu ladrão. E muita gente. De lá saiam empresários, não todos, mas que se orgulham de terem passado pelo seminário. São pessoas que acumularam riqueza, super explorando a mão de obra, sonegando impostos, acabando com o meio ambiente, e fazendo toda a falcatrua. E se orgulham de terem passado pelo seminário. Inclusive, alguns deles hoje se abraçam com os bispos, com os padres, e no próprio ofertório da missa aparecem dando parte daquilo que foi roubado para aparecer diante do povo. Nos tempos de seminário, nós chamávamos a isso de fariseus, sepulcros caiados, tudo bonito por fora, tudo remelo por dentro. E essas pessoas hoje se orgulham de terem passado pelo seminário. Ah, sentem no divã, aceitem a psicanálise como ciência, e vocês se darão conta de como foram deformados nesta educação repressora, dogmática, contra a mulher, contra a solidariedade. Os embatinados, possivelmente, são os mais egoístas da sociedade. O Rabinelli, é interessante mostrar também que esse processo de celibato, por exemplo, que é um processo histórico, não está em nenhum livro sagrado, e foi instituído pela igreja justamente para não dividir a riqueza, ou seja, é realmente uma violência contra a pessoa, contra o ser humano. Sem dúvida nenhuma, Elaine, o próprio padre Diogo Feijó durante o Império defendia que o celibato não fosse obrigatório, mas opcional. E por que a igreja impõe o celibato como obrigatório? Exatamente pelo que você falou. Imagina um padre com filhos. Imagina um padre tendo filhos com problemas. imagina o padre morrendo e a herança sendo distribuída. Claro, mexe na acumulação originária da igreja. É falácia, é falso, é mentiroso. O que a igreja diz que o padre celibatário se dedica mais à sua missão. Olha os pastores luteranos, como são casados e fazem um trabalho excelente. Não tem nada disto. É realmente para não permitir a distribuição da riqueza. E, lógico, vai criar desajustados ao longo da sociedade. Estamos no século XXI. Já passou esse tempo. Que a igreja se abra e veja os desajustes e veja os crimes da pedofilia. Rampnelli, tens alguma expectativa, por exemplo, com relação ao próprio Papa Francisco nesse processo de mudança da estrutura dos seminários? Ou acredita que ele não seria capaz de tocar nessa questão? Ele até poderia pensar, Elaine, mas a estrutura do Vaticano é muito forte. E te diria mais, uma estrutura corrupta? Lembro que o padre Marcial Maciel, um dos pedófilos mais famosos do mundo, um criminoso, um marginal, que arrecadou tanto dinheiro no México, nos Estados Unidos, na Espanha, se protegia todos os finais de ano, passando pela estrutura do Estado do Vaticano, com envelopes cheios de dólares e euros, distribuindo na estrutura do Vaticano. O Vaticano é um Estado contra-revolucionário. Os seminários criados na América Latina, por exemplo, tinham como objetivo muito claro não só atacar a Revolução Russa, Elaine, mas atacar a Revolução Cubana, que vai mudar todas as relações da América Latina com os Estados Unidos e vai passar a ser um farol para os povos famintos da humanidade, haja vista o internacionalismo desta revolução. Nos seminários, os meninos, e eu não falo de mim, eu falo de uma geração, são educados com histórias falsas contra todos esses avanços. Por isso, eu não vejo capacidade no atual Papa de romper essa estrutura. Tanto é que ele vai e volta, às vezes faz algum discurso mais contundente e depois retrocede. A igreja é milenar, a estrutura é complicada e é preciso varrer todas essas estruturas arcaicas que dominam a igreja e fazem com que ela tenha esses privilégios pelo mundo. Não vejo capacidade no Papa Francisco de abrir as janelas e deixar entrar vento novo. e aí tchau tchau tchau